Olá meu povo bom e amigo do canal Antigas Imagens Antigas Vamos fazer um passeio por propagandas publicadas nas revistas O Cruzeiro do ano de 1955 Já publicamos 1952, 1953, 1954 e chegamos agora ao ano de 1955 Propagandas publicadas, claro, uma seleção delas, publicadas nas revistas O Cruzeiro do ano de 1955 Vamos lá então gente, e eu começo justamente uma propaganda da Valita Infragril, Turmix, sirva qualquer hora em sua casa pratos típicos dos mais famosos hotéis do mundo Aqui é propaganda do produto, quer dizer, uma chapa, revolucionária grelha elétrica suíça Qualidade Valita, perfeito? Vamos partir para a próxima propaganda então E a nossa próxima propaganda A senhora tem razão, café de alta qualidade O gosto de Nescafé é o verdadeiro gosto do café de alta qualidade Uma propaganda do café solúvel Nestlé Perfeito? Então gente, mais uma belíssima propaganda Da Nestlé, através do seu produto Nescafé Vamos seguindo então A próxima, um bólido a 280 kpm, quilômetros por hora Vence em Indianápolis com Firestone Propaganda dos pneus Firestone Superbalão Firestone Vamos continuar gente? Aqui fala o campeão de 1954 Perfeito gente? Vamos seguir? Vamos lá Mais uma propaganda, a propaganda é a próxima Agora você se sente melhor Sua aparência melhora, você vive melhor Probel Adquira o seu divino E gosto novo, conforto E goze assim E goze novo, conforto com os Os colchões Probel Da marca Probel, né? Do modelo divino Perfeito? Vamos seguir mais uma propaganda A próxima então fala da ondulação permanente em casa Tony É um tônico capilar, né? Onde vou ondular meus cabelos agora? Ó, ó, que vida Aí tem a solução, aparece a solução através da ondulação permanente em casa Com o ondulador, digamos assim, né? O tônico Tony Perfeito? Vamos seguir mais uma propaganda Agora nós estamos falando de Agora, cada vez que usar colinos Você obtém mais proteção do que nunca Perfeito? Uma foto fantástica, né? Muito texto É interessante a gente notar isso Como as propagandas dessa época Elas traziam muitos textos Você tinha que ler realmente Para compreender devidamente a propaganda É a propaganda da pasta dental colinos Perfeito? Vamos seguir mais uma propaganda Agora, acento plástico goiana Beleza que só o plástico pode dar Em todos os banheiros do Brasil Um acento plástico goiana Perfeito, gente? Acento do plástico, né? Era o plástico chegando realmente aos lares brasileiros Perfeito? Indústria brasileira de materiais plásticos Tá bom? Goiana Vamos lá? Acento plástico, né? Para vasos sanitários Seguindo Novo O seu dentista é o novo E o novo Gessi Creme Dental Protegem melhor os dentes dos seus filhos Aqui tem uma criança sempre sorridente Com dentes muito bonitos, né? Novo Creme Dental Gessi Uma belíssima propaganda Uma ilustração muito bonita, né? Dessa propaganda da Gessi Creme Dental Gessi Vamos seguir mais uma, então Essa agradável sensação de bem-estar Que Cinzano lhe oferece Aqui caberia, né? Beba com moderação, né? É uma bebida alcoólica Cinzano É um vermute Perfeito? Então, maravilha de imagem, né? Olha que ilustração linda que a gente tem Dessa propaganda da Cinzano Lembrando que nós estamos na revista O Cruzeiro Do ano de 1955 Vamos seguir Nescafé Mais uma propaganda do Nescafé Aí está dizendo assim Um café com leite delicioso Quer dizer, você usar o leite condensado Com o Nescafé Você cria, então Um café com leite maravilhoso Uma propaganda Da marca Nestlé Tanto do Nescafé Quanto também do leite condensado Marca Moça Até hoje, né? Em nosso mercado Todos dois, né? Tanto o Nescafé Quanto o leite condensado Moça Perfeito? Vamos seguir Mais uma imagem Indiscrete Sirocou Orgueio Perfume Cologne Parfum Cologne Aí, falar francês já fica difícil, né? Baguete E aí nós temos quatro perfumes diferentes Da Lucien Lelong Paris, Nova York e Rio Perfeito? Alguns cosméticos, né? Alguns perfumes Perfeito? Vamos seguir Mais uma propaganda A próxima propaganda A gente fala das blusas e camisas Valizé Quer dizer, Valizé Está entrando também na área de confecções, né? Então, trabalhando com blusas alegres e coloridas Como o próprio Carnaval Era a época de Carnaval Essa propaganda saiu nas revistas de Carnaval Perfeito? Venda em todas as boas casas do ramo Ouça o programa Carnaval Valizé Então é uma propaganda, sim De um programinha aqui, né? Da Rádio Nacional São Paulo Rádio Nacional do Rio E por aí vai Valizé Anunciando blusas e camisas Valizé Vamos seguir Shell X100 Seu carro merece o melhor Detergente estável e protetor Né? É uma marca de óleo, né? Para a lubrificação dos motores dos automóveis Perfeito? Da marca Shell Shell X100 Motoróio Seguindo O irritante pernilongo É mil vezes mais perigoso do que parece Extermine-o com Detefon Perfeito? Ajude a proteger sua saúde E preservar o seu lar Contra insetos portadores de enfermidade Somente Detefon Destrói a resistência dos insetos Super inseticida O mais forte Detefon Perfeito? Vamos seguir Mais uma propaganda agora Dos calçados Clark No caso anunciando sandálias Clark Moderníssimas Interessantes, né? E ele já está colocando o preço Por apenas 200 cruzeiros Certamente na época era cruzeiro, né? Originais, práticas e elegantes Ideais para os trajes desportivos do verão Perfeito? Nós estamos numa edição de carnaval Certamente estamos no verão Elizabeth Taylor Também é linda Elizabeth Taylor Eu uso sabonete leve Aí ele avisa que ela é estrela Do filme Rapsódia Da Metro Goldmeier Revela às brasileiras O seu segredo de beleza E ela diz Eu uso sabonete leve É a propaganda do sabonete leve A gente percebe que ainda não temos A junção Jesse-Leve Então nós vimos agora O creme dental Jesse E agora estamos vendo O sabonete leve Anunciado por Elizabeth Taylor Perfeito? Vamos seguir Mais uma imagem A próxima imagem Ele diz A Helena Rubstein Resolve 12 problemas de beleza É que aparece, né? 12 frascos, né? De tocador De cosméticos Para melhorar, né? Para resolver o problema de beleza É bem chamativo, né? Cada um deles Para espinhas Para poros obstruídos Pele causada Pele seca E assim vai, né? Linhas e rugas Pele sensível A série de produtos Doze produtos Da Helena Rubstein Vamos seguir Vamos seguir Mais uma propaganda Agora nós temos O esmalte Peg Sage Com batom harmonizante Perfeito? É o esmalte E também o batom Perfeito? Para cada tipo de beleza Uma cor bonita Perfeito? Maravilha de propaganda Da Peg Sage Anunciando batom E anunciando esmalte Tá bom? Vamos seguir? Mais uma interessante imagem Agora, né? Era a chegada Das calças faroeste No Brasil, né? Chegou a calça americana Faroeste Novo conforto Para o papai Nova elegância Para a mamãe Nova economia Na roupa Da criançada, né? Porque era uma roupa Bastante resistente E ainda hoje, né? É uma roupa Do dia a dia Bastante resistente Essa é uma propaganda Da calça americana Faroeste, né? Chamada o Brincoringa, né? Não era isso? Vamos seguir? Mais uma propaganda Feita 100% De tipo especial De Brincoringa Não encolhe Perfeito? Calças faroeste Perfeito? É a chegada Da moda faroeste, né? Que mais fácil Chamaria-se Calça jeans Não é isso? É a chegada No Brasil Da calça jeans Calça faroeste Vamos seguir? Linho irlandês Um sonho para a mulher moderna The Irish Line Good Né? Isso é Já está em inglês Já fica mais difícil De a gente falar Mas o importante É interessante A propaganda É bem diferente, né? Dos modelos de propaganda Daquela época, né? Com poucas Com pouco texto, né? E a imagem Marcante pela sua imagem Vamos seguir? Belíssima ilustração O make-up Que mais se usa agora Em duas tonalidades Angel Face Tá bom? Angel Praia E Angel Corado Tá? É um anúncio de dois Dois pós de arroz, né? A gente pode dizer assim Pós compacto Que seja, né? É isso aí Angel Face Vamos seguir? Mais uma então A microespuma Faz milagres Em minha curte Diz Marta Rocha Miss Brasil 1954 Um ano anterior Ela havia sido eleita Miss Brasil, né? É um sabonete Da Gessi Perfeito? A propaganda Do sabonete Novo Gessi Sabonete de beleza Perfeito? Vamos seguir Próxima propaganda Proteja a sua beleza Com anti-sardina É anti-sardas, né? No rosto e tal Anti-sardina É o creme ideal Para sua cutis Renova as células gastas Protege as células novas Restituindo a pele cansada Perfeito? Uma pela propaganda Da anti-sardina Vamos seguir? Seguido então Mata inseto Por 30 dias Gamexane Gamexane Eu confesso Que não conheço A marca Mas era pelo visto Aí um Um inseticida, né? Mata mosquitos Interessante Essa imagem Eu confesso Que não conhecia Essa marca De inseticida Não Mas vale a pena A gente Vivendo e aprendendo Vivendo e conhecendo Vamos seguir Mais uma imagem Agora do Após experimentar E comparar Você também afirmará Para a beleza Da minha cutis E proteção Da pele Do meu filho É muito superior O balsâmico Sabonete Eucalol Perfeito? Gente É a propaganda Do sabonete Eucalol Tá claro? Vamos seguir Mais uma então A próxima imagem Momo aconselha Para o conforto No carnaval E durante todo o ano Calça mediana Americana faroeste E também Alpargata roda Que era esse calçado aqui Que era bastante confortável Era feito de corda A parte de baixo A parte inferior dele E a parte de cima Era de lona Perfeito? Era um sapato realmente confortável Ele descansava o pé Ele descansava o pé Não era de couro Não era de corvinha Nem de plástico Nada disso Era de lona De lona e corda Perfeito? Fabricada pela São Paulo Alpargatas Perfeito? Vamos seguir então Mais uma aqui Seda para vestir seu rosto De beleza Pó facial Silk Silk Tony Da Helena Rubinstein Mais um anúncio De beleza A gente vê Que os anúncios De cosméticos De tocador Eram muito utilizados Nas revistas O Cruzeiro Do ano de 1955 Vamos seguir Shell X100 Seu carro merece o melhor Com Shell X100 Motor Oil Detergente estável E protetor Perfeito? Já tínhamos visto Uma propaganda semelhante Essa é uma outra propaganda Já com uma outra ilustração Tá claro? Vamos seguir então E aqui nós temos Uma propaganda interessante Da Light 15 vezes menos Que um picolé É quanto custa Em eletricidade Uma hora De estudo Ele está dizendo Que uma hora de estudo Custa 15 vezes menos Que um picolé Tá bom? Era muito mais barato Estudar Que chupar picolé Bom Quem quiser Acredite Mas Perfeito? E aqui ele dá a explicação Enviei muito texto A gente precisaria Estar lendo texto Para entender exatamente A propaganda Isso é uma característica Das propagandas Dos anos 1950 Vamos seguir Uma bela propaganda Da Light Sem dúvida nenhuma Seguindo então Retrato de um bolo Não deram tempo Ao fotógrafo Quer dizer O fotógrafo se atrasou E quando ele chegou Para tirar foto O bolo já tinha sido devorado Pelos convidados Isso Retrato de um bolo Não deram tempo Ao fotógrafo É uma propaganda É uma propaganda Do fermento em pó Royal Até hoje Existente do mercado Para fazer bolos É um fermento em pó Perfeito? Vamos seguir Mais uma propaganda Agora Da nossa querida Coca-Cola Por trás da tampinha De Coca-Cola Um mundo de coisas bolas Ela também é brasileira Então Tem um pequeno texto Onde afirma Que a Coca-Cola Faz parte Do povo brasileiro Da cultura brasileira Maravilha Coca-Cola presente sempre Nos comerciais É um investimento fantástico Que essa marca de refrigerante Faz em propaganda Perfeito? Coca-Cola Uma belíssima propaganda Da marca Coca-Cola Seguindo Juventude Beleza Na espuma cremosa Do sabonete Palmolive Palmolive Olha aí Uma bela propaganda Do sabonete Palmolive Numa bela ilustração Especialistas de pele Provam Com o sabonete Palmolive Você pode obter Curtes mais linda Em 14 dias Apenas Perfeito? E aqui toda Aquela explicação Como eu já falei A vocês Bastante texto E no caso aqui Ele concilia também Texto com Uma belíssima ilustração Uma belíssima imagem Vamos seguir então Mais uma Uma propaganda Mamãe diz Que é quase mágico Agora Cada vez que usar colinos Você obtém Mais proteção Do que nunca Mais uma Uma propaganda Mais um reclame Mais um comercial Da pasta dental Colinos Vamos seguir gente Seguindo então O carnaval está aí Alpargatas Rodas Mais um propaganda Daquele calçado Que eu falei a vocês Alpargatas Rodas Que era um calçado Feito de A sola dele Era de De corda E a parte de cima O calçado em si Era uma lona Perfeito? Então é um calçado Bastante confortável Pena que tenha subido No mercado Porque era Realmente Confortável Verdadeiramente Também faz a propaganda Da calça americana Faroeste É isso? Os jeans Os nossos famosos jeans De hoje É o Brincoringa Perfeito? Vamos seguir então Mais uma imagem Agora tem Agora Gessi Em beleza Mais do que nunca É que novamente Nós temos uma Marta Rocha Fazendo uma bela propaganda De capa dupla No caso Folha dupla Da revista Do novo Sabonete De beleza Gessi Vamos seguir? Seguido então Nós temos A incômoda pulga É mil Ainda agora É pertilongo Agora também A pulga A incômoda pulga É mil vezes Mais perigosa Do que parece Extermine com DT Fon Ajude a proteger A sua saúde E preservar o seu lar Contra insetos Portadores De enferminares Somente com DT Fon Super inseticida O mais forte Né? Acho que até hoje Existe o DT Fon Né? É um inseticida Ainda muito usado Até nos dias de hoje mesmo Nova propaganda Novo batom Coti A mais bela moldura Para o seu sorriso É que uma bela ilustração Né? Seus lábios esperavam O novo batom Coti Mais uma Uma propaganda De cosméticos Né? A propaganda Dessa área Né? Desse segmento De tocador Vamos seguir Mais uma Tangi Apresenta Gay Rose Gay Rose Né? Seus lábios Podem ser o mais cintilante De suas joias A mais cintilante De suas joias Com uma tonalidade Uma verdadeira tonalidade Sua tonalidade Uma propaganda Do Tangi Gay Rose Vamos seguir? Já sei Já sei Biscoitos Sai Moré Uma propaganda Da fábrica de biscoitos Na Moré Que era muito conhecida Né? Muito famosa Naquela época Nos anos 1950 Lembrando que estamos Na revista O Cruzeiro De 1955 Fazendo essa recordação De antigas Propagandas Por lá Publicadas Tá claro? Vamos seguir então Mais uma A moderna prateleira Com gavetas Para guardar As pequenas coisas Que você não tem Onde pôr Né? Era uma prateleira Plástica Da Goiana Nós vimos ainda há pouco Os assentos sanitários Da Goiana Agora estamos vendo Essas prateleiras Plásticas Né? Eles faziam também Armários Armários de banheiro Era muito comum também Em plástico Perfeito? E há bastante texto Sempre muito texto Né? Algumas ilustrações E muito texto Explicativo Do que é A propaganda Vamos seguir então A próxima propaganda A gente fala aqui Dos cigarros Columbia Era um cigarro De alto nível Né? Naquela época Era de primeira linha Digamos assim Não era um cigarro popular Digamos assim Era um cigarro Reservado à elite Já que ele Seu preço Era caprichado E era um fumo Realmente De primeiríssima qualidade Cigarros Columbia Vamos seguindo então Gente Mais uma propaganda A próxima propaganda Fala da nova maquilagem Clara e radiante Com os dias Alegres e brilhantes Da primavera Creme Puff De Max Fator Perfeito? De Max Fator Hollywood Um beijo de beleza No seu rosto Com uma leve carícia De esponja Perfeito? É um anúncio Do creme puff Da Max Fator Vamos seguir Mais uma propaganda Roupa mais branca Com rinço Sabão em pó Rinço Né? Com metade do trabalho E mais conservada Também Rinço Sabão granulado Especial Não era usado O termo sabão Em pó Era utilizado Sabão Granulado Perfeito? Que é o nosso Atual sabão em pó Perfeito? Vamos seguir então Mais uma propaganda A próxima propaganda Fala-se Devirta-se valer Com o efervescente Alcacelcer Lembra que nós Tínhamos falado Que estávamos na época De carnaval Essas propagandas Foram justamente Conquistadas Através de revistas De carnaval Perfeito? Uma bela propaganda De Alcacelcer E a gente Bebia um pouquinho mais E o Alcacelcer Servia para Desaluviar Digamos assim Tranquilizar O nosso estômago Nossas asias E coisas assim Vamos seguir Mais uma imagem Agora nós temos A batedeira elétrica Arno Liquidificador Super Arno E também a panela expressa Arno Perfeito? São três Três produtos Utilidades domésticas Da marca Arno Sua cozinha precisa dos três Liquidificador Batedeira E panela expressa Arno Seguindo Mais uma então Potência máxima do motor do seu carro Usando sempre gasolina Shell ICA Perfeito? Somente as gasolinas Shell Contém ICA E apesar disso Não custam mais Perfeito? Era um aditivo Que se colocava na gasolina Dando-lhe Mais potência Mais pureza Que seja É isso aí Uma propaganda da Shell Do Brasil Vamos seguir? Mais uma propaganda Para a nossa seleção de propagandas Contém um creme de beleza maravilhoso É o novo GSI Sabonete de beleza Novamente A gente tem a presença da Marta Rocha Miss Brasil 54 Servido de garota propaganda da marca GSI Vocês percebam como os cosméticos eram bastante anunciados nas revistas O Cruzeiro Nessa época dos anos 50 No caso nós estamos em 1955 Vamos seguir então Dentes perfeitos Um sorriso que seduz Use colinos Novamente colinos Agora colorido E a gente vê aquela tradicional embalagem né Amarela do creme dental colinos Beleza de ilustração né Maravilha Muito bonita essa propaganda Com pouco texto né Aí o impacto visual maior vem da imagem Tá claro? Vamos seguindo então A próxima Agora em dois formatos Sabonete vale quanto pesa O sabonete das famílias Em dois tamanhos né Aquele mais arredondado E esse quadrado né São dois Em dois formatos do sabonete Vale quanto pesa Perfeito? Vamos seguir Mais uma propaganda A próxima propaganda É tricomicina Loção tricomicina né A calvície comum dos homens Combate-se eficazmente com tricomicina É um tônico capilar né Para os homens preservar a sua Seu cabelo Digando assim né Não apenas preservar Mas manter beleza no seu cabelo Dando vivacidade a ele Perfeito? Isso era obtido com a loção Tricomicina Vamos seguir Seguindo então Por que o senhor adquiriu um terreno No recreio dos bandeirantes Aqui tem um longo texto né Quer dizer É uma propaganda de Uma incorporadora né De uma imobiliária Vendendo terrenos na No recreio dos bandeirantes Que ainda era uma área altamente deserta né Hoje o recreio está bastante ocupado Bem mais ocupado né É o bairro que vem logo a seguir né Na Barra da Tijuca É a continuidade Da Praia da Barra É a Praia do Recreio dos bandeirantes Perfeito? É um anúncio então da imobiliária Recreio dos bandeirantes Perfeito? Vamos seguir a próxima Propaganda Diário do Paraná Órgão dos Diários Associados Surge agora no Paraná Um jornal à altura de seu progresso Vibrante, dinâmico e imparcial Diário do Paraná Perfeito gente? Lembrando que nós estamos em 1955 Mais uma propaganda de linho né Um sonho de elegância masculina O linho irlandês Novamente uma belíssima imagem né É uma ilustração muito bonita Bastante chamativa né Anunciando o linho irlandês Vamos seguir então gente Este é o meu tratamento de beleza Novamente Marta Rocha Anunciando É a garota propaganda Da marca de sabonete G.C. Maravilha de foto Maravilha de imagem Com texto explicativo E também É Juntando isso né Algumas imagens Algumas É A visualização né Através de imagens Bastante características E apresentando Marta ou melhor A Marta Rocha Que está apresentando É a garota propaganda Dessa Da marca G.C. Nesse ano de 1955 Vamos seguir? Não vamos seguir não Agora nós chegamos ao final Da nossa Nossa viagem Nosso passeio Voltamos ao infragilho Gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa o tempo que a gente levou Mas é tão importante A gente recordar né Essas propagandas antigas É tão bom voltar ao tempo E a gente recorda né Da nossa infância né Alguns né Recordam como a gente lembra Dessas propagandas né Que apareciam em revistas É isso aí gente Gostou do vídeo? Não deixe de dar o seu like Se puder clicar no sininho Eu agradeço também Assim você fica sendo notificado Sempre que nós postarmos novos vídeos E não deixe de se inscrever Em nosso canal Antigas imagens antigas Gente É isso aí Obrigado a cada um de vocês Por ter assistido até aqui Gente Obrigado e até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau